Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, pessoal, olha que lugar que eu tô hoje, ó. Um lugar aí que provavelmente vocês nunca tenham visto, né? Não sei se alguém conhece aqui, mas é o seguinte, pessoal, hoje eu tô dentro da cidade, num rio, tá vendo? É um manguezal que corta e passa no meio de uma cidade, ó. Aquela ali, ó, é uma ponte que é a avenida principal da cidade. Cidade aqui no sul da Bahia, pessoal. Saí lá do Espírito Santo pra fazer uma pescaria aqui na Bahia, pescaria sensacional, tá? Vocês vão curtir demais, tenho certeza disso. Manguezal, meio da cidade, ó, as discas que eu utilizei, ó. Microchede branco, verde, utilizei um roxinho também. E giga de pena, esse giga de pena artesanal. E tá aqui, ó, conjuntinho ultralight, não pode faltar, né? Ó, pescaria de ultralight urbana, galera, dentro da cidade. Vocês não têm ideia dos peixes que eu peguei aqui. Acompanhe o vídeo aí que eu tenho certeza que vocês vão ficar chocados, assim como eu fiquei a primeira vez que eu pesquei aqui. E as capturas que eu fiz aqui, pessoal, vocês não têm ideia do que que são. Acompanhe aí e vamos pra mais um vídeo de pescaria, hein? Ultralight na pescaria urbana, dentro da cidade. Sul da Bahia. Vamos nessa que eu vou mostrar uns peixes bacanas pra vocês. Show? É nóis, acompanhe aí. Ó, tá feio. Filma? Aham. Peguei. Uh, pegou. Não, filma aí eu aqui. Filma aí, filma aí. Aí, rapaziada. Baby tarpon, baby tarpon, baby tarpon. Baby tarpon. Olha esse baby tarpon, rapaziada. Olha o baby tarpon, ultralight, rapaziada. Olha o gig de pena na boca do moleque. Baby tarpon, ultralight. Deixa eu pegar aqui. Aí, ó. Baby tarponzinho. Ó, gigzinho de pena, ó. Artesanal. Vamos liberar o peixe. Ih, moleque, foi embora. Pegou, pegou. Caraca, eu não acredito nisso, véi. Olha o tamanho desse, véi. Olha o tamanho desse tarpon, rapaziada. Olha o tamanho desse tarpon. Galera, olha o tamanho desse tarpon. No shedzinho da Rekman. Pescaria urbana. Micro baby tarpon. Esse daqui é baby, tá? Shedzinho, Rekman. 6 centímetros. Olha o baby tarponzinho. Que coisa linda, cara. Vamos liberar ele aqui. Ultralightzinho, ó. Fui embora. Vou pegar mais, hein. Chegou. 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 Uia, escapou. Tem muito, galera. Tem muito, hein. Eles estão aí, galera. Eles estão aí. Tá show de bola a pescaria hoje, hein. Peguei um maiorzinho agora, escapou. No meio da cidade, galera. Que top, hein, galera. Olha. Que batida. Eles estão ativos, pessoal, hoje, hein. Vamos ver aqui, ó. Pegou, pegou, pegou. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Baby tarponzinho, galera. Baby tarpon ultralight, galera. Aqui na cidade, ó. Centro da cidade. Olha que lindo esse peixe. Esse aqui já é um pouco maiorzinho, já, ó. Micro shedzinho. Você tá doido, hein. Olha que peixe fantástico, ó. Micro shed. Ultralightzinho. Vamos soltar ele aqui. Olha que sensacional. Foi embora. Rapaziada, tem uns grande aí, hein. Tem uns grandão aí. Vamos ver se a gente consegue achar eles. Bateu aqui na beira. E aí, rapaziada. Olha o tarponzinho. Olha o tarponzinho, pessoal. Baby tarpon no micro shedzinho. Olha aí. Olha o tamanho do baby, galera. Baby tarpon na pescaria urbana. Olha o shed na boca dele. Shedzinho da Heckman. Seis centímetros. Aí, o shedzinho verdinho, ó. Shedzinho gig red de uma grama, galera. Olha o baby. Baby tarpon. Que peixe lindo, hein, pessoal. Vamos liberar ele aqui. Foi embora. Show de bola, hein. Rapaziada, dentro da cidade. Conjunto Ultralight. Tô no centro da cidade aqui, galera. Olha esse aqui. Shedzinho verdinho. De seis centímetros. Da Heckman. Esse shed tá aqui na descrição do vídeo. Site da loja Universo Fishing. Você consegue adquirir ele com desconto aí no site, hein. O cupom de desconto nosso aí tá aí na descrição. Que shedzinho top. Tá pegando muito baby tarpon aqui no meio da cidade, hein. Quer ver, ó. Vou mostrar um pra vocês agora, hein. É só vir trabalhando ele bem na superfície. Que tá batendo muito baby tarponzinho aqui, hein. Ó. Eles tão doidos atrás dessa isca. Aí, ó. Bateu. Já bateu, galera. Tá batendo uns baby tarponzinho top aqui. Tamanho muito bacana. O shed já até tá um pouco rasgado, ó. De tanto baby tarpon que tá batendo. Vamos lá. Vamos lá. Olha o tamanho desse, galera. Olha o tamanho desse tarpa. Olha o tamanho desse tarpa. Bonitão. Bonitão. Olha só, galera. Que tarpa lindo, pessoal. Aqui no meio da cidade. No microchede, galera. Charutou o microchede, hein? Olha que lindo. Que sensacional. Ai, caramba. Estourou a linha. Estourou a linha. E aí, galera. Olha esse baby tarpa, pessoal. Sensacional, hein, pessoal? Que peixe lindo, hein? Olha o microchedezinho aqui. Bem no canto da boca dele. Microchedezinho, ó. Olha o baby tarpa, pessoal. Olha que top. Ultralight e o baby tarpa, olha aí, ó. Vamos fazer a soltura dele. Vamos fazer a soltura desse peixe. Uh, moleque. Foi embora. Show de bola, hein? Show de bola. Estourou a linha. Agora vou ter que refazer aqui. Rapaziada, então a pescaria foi essa. Espero que vocês tenham curtido de coração. Um lugar muito incrível aí, né? Olha só que show. Ninguém imagina que a gente ia conseguir pegar baby tarpa no meio da cidade, né, pessoal? Baby tarpa urbano aqui na cidade da Bahia. Sul da Bahia. Show de bola, hein? Ultralightzinho, cantou legal. Muito baby tarpa na ponta da linha, pulando, dando show. Tá aí, ó. Manguesal urbano aqui na Bahia. Como é que muda as coisas de um estado pro outro, né? Lá no Espírito Santo. Eu acho que é muita raridade você encontrar um lugar desse, né? Com a quantidade de peixes que tem aqui. Aqui é um vilarejozinho, pessoal. Que dá pra ver nitidamente que a galera nem liga pra esse lago aqui, né? Nem sabe, às vezes, que tem esse monte de peixe aqui. Alguns até sabem, mas não vê, não vê diversão, não vê a brincadeira que dá pra fazer num lugar desse aqui, beleza? Tá vendo como que é preservado? Fiquei aqui pouco tempo. Uma pescariazinha aí rápida. E olha o tanto de baby tarpa que eu consegui capturar aqui. Tudo no Ultralight. Micro-shedzinho da Reckman. Rapaziada, lembrando que o cupom de desconto tá aí na descrição do vídeo. Cupom de desconto da loja Universo Fiche. Caso você queira adquirir seu material Ultralight, suas iscas, micro-sheds, tudo. Tudo que você imaginar, você encontra lá, beleza? Instagram do canal, o primeiro link aqui na descrição. Valeu? Rapaziada, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Até semana que vem. Se Deus quiser, tem vídeo novo. É nóis? Valeu e tchau!